O que precisa treinar para melhorar na sua técnica de desenho, isso é uma coisa unânime, todo mundo concorda e entende isso, só que a forma de se fazer isso é que varia, você tem aí métodos, tipos, formas diferentes como cada um faz, e bom, eu leciono o desenho já há um bom tempo e também atuo com isso, e claro que eu tentei coisas já que deram mais certo, outras que deram menos certo, mas é comum algumas armadilhas que a gente acaba se apegando e acha que, só porque às vezes está sendo muito trabalhoso ou fazendo muito uma mesma coisa, que isso vai nos ajudar e às vezes não resulta numa evolução tão bacana, então neste vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre aí uns 5 formas que se você está treinando desse jeito, a sua evolução vai ser provavelmente bem baixa, vamos lá para o vídeo. Bom, dizer não vai evoluir, eu acho que é um tanto taxativo, mas eu coloquei aqui no título do vídeo realmente para chamar a atenção aí de algo que pode ser o que às vezes está travando aí teu desenho, tá? É claro que o fato de você fazer, naturalmente você fica melhor naquela atividade, mas quando a gente fala em evoluir, eu acredito que todo mundo veja de uma forma mais ampla, seja no traço, na compreensão, na agilidade, no rendimento, na técnica, e às vezes você pode estar melhorando numa coisinha só muito específica, porque você está praticando isso da forma não mais adequada, então é nesse sentido que eu falo. E a primeira delas, cara, é você focar só no acabamento do desenho, e esse é bem comum, tá gente? Eu acho que não tanto para quem é muito iniciante, eu acho que isso acontece até com quem já desenha há um tempo, que eu quero dizer com isso, né? Você faz ali a sua figura, seu personagem, e você está mais preocupado em colocar um monte de tracinhos, hachuras, sombreados, detalhes, né? Coisinha ali pequenininha que na maior parte das vezes ninguém vai reparar, mas você mesmo que vai perceber porque você que fez o desenho, só que ele tem problemas, às vezes, mais essenciais de desenho, tipo uma anatomia que não está muito expressiva, ou as figuras ali não têm muita criatividade, sabe? Aquela figura meio sem graça, meio manjada, ou você não consegue explorar poses de personagens muito interessantes, ou você tem problemas com composição, né? Tem um pensamento muito literal na hora de comunicar com o seu desenho, e você fica ali muito insistindo em fazer um monte de brilhinho, efeito, procurar um monte de filtro e brushes diferentes para dar uma cara ali, e não é isso que vai fazer o seu desenho melhorar o seu problema, às vezes está em questões que são até mais ou básicas ou intermediárias, e não tanto no acabamento, às vezes na concepção, no processo do desenho. Então, focar muito só no acabamento, no detalhezinho, no excesso de coisinha para colocar, pode ser aí uma coisa que está fazendo você não ter o crescimento que você quer. Então, às vezes é bom, dá uma segurada no acabamento, né? Claro que às vezes você pode virar uma pessoa muito detalhista, mas dá uma segurada nisso, e tenta dar atenção para outras coisas um pouco mais espontâneas, coisas que você realmente está sentindo falta. E isso às vezes fica naquele problema de ter um desenho que ele é muito bonito, ele é lindo, maravilhoso, cheio de detalhe e tal, mas parece que falta alguma coisa, né? Às vezes, não sei, parece meio travado, meio rígido, e você fica na dúvida, né? Pô, mas está bonito e tal, mas sei lá, mano, parece que não tem muita graça, tem algo estranho aí. Pode ser isso aí, né? Muito foco só no acabamento, e alguns outros conceitos estão sendo meio negligenciados aí, né? A segunda coisa é você ficar muito preso só a exercício de cópia. Cópia é importante? Sem dúvida. É necessário? Sem dúvida. Ficar só nisso? Aí é um problema. Muita gente assimila a ideia de desenhar bem com copiar bem, né? Então, quanto mais próximo da cópia do que eu estou copiando ali, melhor, mais diferente, pior. Também tem gente que abomina a cópia, não pode, tudo, e eu, cara, eu acho que é necessário sim. É só não ser ali o extremo, acho que todo mundo entende que é como exercício, é para você roubar uma técnica ou outra, não é aquela coisa para você sempre precisar ali, ter, né, um outro desenho para fazer igual, né? Claro que também não estou falando aqui de buscar referências, né? Que, às vezes, para você criar um visual, uma roupa de um personagem, você precisa fazer referência. Certo, os detalhes de roupa, se você tirar só de cabeça, vai ficar aquele desenho meio básico, né? Meio, não é só uma silhueta, assim. Você vai desenhar um casaco? Pega referência de tipos de casal, para você ver detalhes da gola, da costura, como que pode ser o caimento da roupa em cima do personagem. Tudo isso é um trabalho de pesquisa. Não é necessariamente que você vai copiar um desenho já pronto. Você vai pegar ali do seu quadro de pesquisas e adaptar isso para um personagem. Isso é um processo normal, natural, que todo ilustrador e ilustradora já fazem aí, muito antes dos dias de hoje, muito antes de Pinterest e tudo mais, tá? Então, a ideia é você não ficar só em cópia. Você começar a usar ali a imagem como referência para o teu desenho, e não como a base para a cópia. Quando você está começando a ver uma técnica nova, aí eu acho que cópia é legal, porque você ainda está aprendendo, então, né? Limetizar ali o que você está vendo é importante para pegar o jeito, mas a ideia depois é você ter cada vez mais liberdade, né? Ser mais espontâneo com o desenho que você faz aí. Terceiro treino que você pode estar insistindo, dar resultado, é o desenho repetitivo, né? Não no sentido de repetir a cópia, que nem foi o Tópico 2, mas no sentido de você ter pouca variação no que você geralmente desenha. Então, por exemplo, você só desenha cabeça e tronco, assim. Sua paz só tem cabeça e tronco, né? E não varia nem a angulação, é sempre de frente ou meio perfil, assim. Fica só nessas variações. Por mais que você desenhe muitas e muitas vezes isso, você está repetindo sempre a mesma coisa. Então, claro que a sua evolução no sentido mais amplo de desenho, de ilustração, vai ser menor. Você não vai ter ali um... Você não vai explorar mais possibilidades. Então, tudo que você nunca fez, fica ali meio... Parece que você está se segurando, né? Você não explorou. Então, às vezes, ficar repetindo sempre o mesmo tipo de desenho, com a mesma composição, né? Tendo pequenas variações ali, só, né? O cabelo, um pouquinho da cara do personagem, tudo. Isso também prejudica aí a sua evolução, o seu desenvolvimento como artista, como desenhista. Então, é importante que você procure variar, né? Sempre buscar mais liberdade, expressividade naquilo que você faz. E, principalmente, às vezes, desenhar uma coisa que é muito diferente do que você está acostumado é libertador, tá? Se você desenha sempre no estilo, pega um estilo nada a ver, você faz sempre um mangá, pega aqueles cartunzões mais grosseiros, sabe? Com narigão, né? Os bichos são até meio torto, meio feio, para você ver como é que é. Você trabalha sempre com linha clara? Faz um traço com aquelas linhas com variação de espessura, grosso fino, alto contraste. Experimenta uma técnica que você nunca faria normalmente. Pode ser que você surpreenda e acabe gostando dela. Pode ser que você não curta muito. Mas você fez, você experimentou. E isso, naturalmente, vai ser também libertador. Quarta coisa é você priorizar sempre a estética, né? No sentido de você achar que seus desenhos sempre têm que ser bonitinhos, né? Sempre tem que ter uma cara bonitinha. As figuras, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo... Não que você não deva explorar a beleza no desenho, claro, né? Mas você precisa ali, às vezes, explorar figuras que não são tão esteticamente bonitas, ou mesmo ambientes, ou até para você criar personagens. Criar um personagem, às vezes, que é um monstro, ou uma figura que ela é meio vilanesca, assim, então ele tem que ter aquela aparência meio esquisita, assim, é muito bacana você explorar, né? Às vezes, tipos, né? Estruturas que dão ali um aspecto meio feio, meio repulsivo, ou mesmo em objetos, atmosferas, né? Então, se você ficar preso muito sempre a estética bonitinha, né? Sempre aquela coisa, ó, tem que ser tudo lindinho e tal, você limita o seu leque de possibilidades, e você acaba ficando preso nessa mesma tendência, porque a tua prioridade é a estética. E, às vezes, se você quiser comunicar uma coisa que implique nisso, né? Uma figura meio vilanesca, que ele é meio estranho, assim, ou ambiente de penumbra, que é mais sinistro e tal, você não sabe como compor esse tipo de imagem, né? Se você só domina ali o que é sempre esteticamente bonitinho, vai ficar aquele visual meio pobre, né? Meio vazio, meio sem graça, né? Então, cuidado para não se apegar sempre à estética, né? Domine e entenda que, sim, dá para fazer figuras bonitas, dá para fazer figuras que são esteticamente feias. Mas você está buscando o quê? Aquilo que funciona com a mensagem que você quer passar. E a quinta coisa, que essa vai prejudicar mesmo a sua evolução, e acho que está meio junto com todas as outras quatro, que é você não tentar uma técnica ou alguma coisa que você sabe que é importante, simplesmente porque ela é difícil, né? Porque você vai fazer ali, é muito complicado, quebra-cabeça, e você faz, não fica legal, fica frustrado, e, cara, não quero mais saber disso aqui. E aí, você pode acabar caindo em todas as outras, né? Ficar preocupado só com o acabamento, ficar ali sempre só na cópia, ou repetindo a mesma coisa e tal. E ali onde tem uma dificuldade, pode ser exatamente dominando aquela técnica que você vai ter uma explosão, né? Um desenvolvimento muito maior. O exemplo mais clássico é perspectiva e ambientação. Composição também cai um pouco nisso, né? Muita gente foge da perspectiva, achando que é um bicho de sete cabeças. Vou dizer pra você que não é tão fácil e intuitivo, mas nada que uma dedicação em cima, você não consiga pegar o jeito aí, tá? Tem técnicas pra isso, tem métodos pra isso, eu ensino isso também ali no Como Desenhar, você pode ver da forma como você achar melhor, não é impossível. Tem gente que consegue, então você consegue também, tá? Só não pode fugir disso, evitar, né? Evitar posições de mãos são mais complicadas, mas são importantes. Pode ser que saia feio, pode ser que você estrague vários desenhos pra chegar aí onde você quer, mas não tem problema, cara. Chega uma época da vida que quando a gente desenha mais aí, a gente não fica mais tão preocupado em... Não, todos os desenhos que eu fizer tem que ser incríveis, lindos, maravilhosos. Não, cara, você começa a priorizar o que você quer desenhar, o que você quer fazer, e mesmo se você fizer um desenho que às vezes não fica tão legal, você não vai se punir tanto, né? Pessoal, fica muito ruim, não sei o que, cara, tá bom, mano, tudo bem, continua. Você pode fazer N desenhos, cara. Alguns vão sair melhores do que os outros. Então todo esse pensamento aí prejudica você a explorar possibilidades diferentes, e é ali onde que você, muitas vezes, não experimentou ali, não desenvolveu, é que pode estar uma grande evolução na sua técnica. Por quê? O que você já sabe, você já sabe. Agora, você quer ter uma evolução no sentido de ampliar suas técnicas, conhecimentos, é claro que você vai ter que buscar aquilo que você não domina. Isso dá trabalho, isso é difícil, isso é um exercício intelectual aí de inteligência, e é importante pra você se você quiser ter resultados melhores. Então, encargas de frente. Todo mundo que passa por isso aí sofre um bocado, tudo, mas faz parte do desenvolvimento. Beleza? Então, presta atenção. De repente, se você não está nessas condições, se você está sentindo dificuldade de uma coisa, vai atrás disso. Não fode disso. Dá uma olhada nos seus últimos desenhos, vê se não está uma coisa muito repetitiva. Dá essa avaliada e vale a pena você experimentar mesmo que não fique tão legal. Aí, você deixa no caderninho ali no canto, não precisa mostrar para ninguém. Ou se quiser mostrar, mostra e você mesmo fala estou tentando, experimentando, não está muito legal. De boa, assim, tranquilo. Eu acho que é assim que a gente se conhece melhor e desenvolve de uma maneira mais saudável. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like, comentário que vai ser importante para o pessoal ler aí. Também para ajudar aqui no algoritmo, vocês sabem como é que está o negócio aqui no canal do YouTube. Vou deixar outros vídeos para você assistir aqui no canal caso seja do seu interesse. A gente se fala nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto. tchau, 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 tchau